O que você quer? Quer sair? Quer? Quer dizer, Cajau Antonelli aqui, deitado, um berço esplêndido, tá me sentindo dor, olha, eu tô deitado porque eu tô sentindo dor, tô com a minha perna pra cima, aliás, a dor até que tá tranquila agora, e tô com a perna pra cima aqui, tô com a minha perna inchada, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Esse deve ser o terceiro ou quarto vídeo que eu tô gravando, tentando fazer uma introdução pra vocês, porque eu quero colocar um vídeo que eu gravei na quinta-feira e outro que eu gravei na sexta-feira, que eu tô fazendo um compilado aqui, pra fazer um conteúdo pra mostrar pra vocês, é tanto vídeo de quinta-feira quanto de sexta-feira, ficou assim meio sem terminar, mas é por causa do problema que eu tô. Na quinta-feira eu tava lá fazendo um vídeo, mostrando lá alguns produtos que eu ganhei do Edmilson, que é um amigo meu lá, que tem um apiário, né, ele é produtor cafeíro também, mora lá em Batiba, né, na região serrana, Capixaba, eu tava mostrando pra ele, daqui a pouco eu tava ali sentindo dor, não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, mas era a minha perna direita que tava inchada, que tava doendo, e eu tive que interromper, tá? E parei de gravar, e acabei de tomar um remédiozinho aqui, que um amigo meu me deu, e melhorou, mas eu fiquei deitado no caminhão com a perna pra cima, com a perna pra cima aqui, em cima do, em cima do travesseiro aqui, eu tô deitado pra aliviar, só assim que alivia, tá bom? E depois, na sexta-feira eu tava na garagem da empresa, é, é, mexendo com pneus lá, né, fui lá buscar o, eu fui buscar o, o borracheiro pra ele ir lá mexendo meus pneus, e depois eu fui olhar meu carro, né, o meu carro, meu automóvel tá praticamente pronto, falta o painel que eu já comprei, tá esperando chegar, e eu tava ouvindo um barulho, um ruído de rolamento, uma xieira no, um motor ali, eu fui levar lá pro, pro mecânico, ele falou que era pra eu ir observando aquele ruído, até, pra gente identificar o que que era, e depois eu vim pra casa, eu percebi que quando pisava na embreagem, o barulho mudava, eu vi que era o colar de embreagem, eu falei com ele, então vai ter que baixar a caixa do carro, mais prejuízo, né, vai ter que tirar a caixa de câmbio, fazer a troca da embreagem, que é mais prejuízo, mas tá bom. Importante que a gente tá descobrindo o que que é, é a coisa fácil de fazer, é a coisa que dinheiro resolve, né, então, aí é a coisa que dinheiro resolve, né, parece que tá fácil ganhar dinheiro, né, mas é isso, e é outra coisa, eu tô produzindo pouco conteúdo pra vocês, porque tá ruim de serviço aqui, eu não tô conseguindo viajar, ninguém tá conseguindo trabalhar direito, tem muito pouco serviço, então, eu só consigo produzir alguma coisa pra vocês se eu estiver viajando, ou então eu vou fazer vídeo em casa, né, inclusive hoje eu gravei um, daqui a pouco, mais pra frente eu mostro pra vocês, tá, uma experiência que eu fiz aqui em casa, que deu certo, tá, aí eu mostro, eu já gravei, vou editar, vou mostrar pra vocês, tá bom, mas, então, fica com o vídeo agora, ok, eu, eu, o meu compilado da semana aí, então, um abraço, tá, muito obrigado pela compreensão de todos, obrigado por vocês estarem até aqui, mas não saio aí, não saio, não saio do vídeo, assistam o que eu gravei. Coisa boa aqui, ó, mostrar pra vocês, tô fazendo um café aqui, já tá pronto, já fiz, café maravilhoso, café lá do meu amigo Edmilson, presente que ele mandou pra mim, que tava na caixa, esse aqui é um pote, né, mandou dois potes de, dois potes de café pra mim, mandou esse, esse aqui também, ó, o café que eu fiz aqui, um café um pouquinho mais forte, e também o mel, também lá da, da propriedade dele, mel florada silvestre, daqui a pouquinho vou experimentar ele, ó, o café maravilhoso, hein, Edmilson, café bacana, hein, show de bola, gostoso mesmo, aprovadíssimo aí, tá, eu vou convidar o pessoal também pra conhecer aí o canal do YouTube lá do Edmilson, e ver lá, né, a forma que ele faz a manipulação lá das aveiras, né, do apiário dele lá, e tal, e é isso aí, e também arrumou, ver com o Edmilson, é uma maneira de adquirir os produtos que também, tá, pra adquirir aí, pra ver no comércio aí onde tem, aqui ó, café vista da pedra, produzido lá na propriedade do Edmilson ali, beleza, valeu Edmilson, um abraço aí, muito obrigado, viu, adorei mesmo o presente aí, tá, e show de bola teu trabalho, é muito importante aí pra, pra, pro meio ambiente, né, pra manter aí as aveiras aí, é, é bem importante porque, as aveiras polenizam, como é que fala, polenizam, né, polenização, polenizam, né, as lavouras, é isso aí, importante, viu, um abraço então, e tudo de bom pra vocês, Bom dia pessoal, bom dia, hoje, dia 15 de maio, 2020, parado aqui na garagem, e eu vou pegar, a motinha da minha esposa, que tá comigo, olha que chave tá aqui, pegar a motinha, pegar, deixa eu pegar aqui minha, não sei se eu vou, não vou de blusa não, tá frio não, e de moto, faz mais frio, né, vou botar a blusa, vou ter que ir ali, buscar o borracheiro, buscar não, né, vou buscar, aliás, vou buscar sim, ele vai vir no carro dele, e eu vou, voltar de moto, o que que tá acontecendo, vou ter que mexer nos pneus, aqui do caminhão, até descabelado, acordei agora, oi, oi, não, beleza, vou abastecer só na volta, oi, só falta o painel, eu já comprei o painel, eu já comprei o painel, comprei, tá, show de bola, obrigado, meu carro, só falta o painel, o automóvel, eu já comprei o painel, eu comprei ontem, e, vai lá, acordei agora, ele tem que vir, tá mexendo, uns pneus, aqui da carreta, e tem que mexer, nos pneus, então, eu já aproveito, eu acho que, porque tem, tá ali no chão, ali ó, mangueira de ar comprimido, e já faz tudo aqui, não preciso, eu levar o caminhão, lá, na oficina, daí lá, positivo, nossa, tem que fazer um bigode, olha, olha galera, segura aí, que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, a motinha da dona patroa, olha gente, isso aqui, olha, aonde foi a água, aqui ó, na última enchente, que acabou com o meu carro, a motinha da patroa, aí, vou colocar um tênis aqui, porque, uma vez que eu andei, de moto, de sandália, o pessoal falou, né, o pessoal falou, e eu sei que não pode, eu já tomei multa, já, de, porque eu estava de sandália, de dedo, isso, botar um, botar o tênis, aí fica legal, bom, bom stuffo, bom, cabelo todo bagunçado barba sem fazer daqui a pouco eu faço estou aqui dentro do Gol quem diria está arrumadinho, só falta o painel aqui só o chicote aqui está sem o painel e o som também foi para o saco e falaram que está pronto está solto a coifa aqui do freio de mão a sujeira aqui no chão pedaço de fio aqui depois eu limpo esse aqui é o acabamento do painel e eu comprei um painel o painel está vindo está vindo pelo correio não funcionava, se perde o que está pitando aí repita isso é aqui, o que é isso eu não sei por que tem esse botão aqui não sei o que é que está não sei o que é que está está vindo agora está vindo agora bom, matéria fraca então, matéria fraca matéria fraca Pronto, a chupeta vai estar funcionando Mas ele está com uma cheirinha ali na frente Parece enrolamento Então eu vou levar ele no mecânico ali Vou falar com o mecânico para ele A embreagem aqui, parece que está alta Não, está normal, está restringido Agora eu tenho que ir Esse cheiro é esse aqui, parece enrolamento Vou levar ele na oficina do Daniel Se for enrolamento, eu acho que ele vai trocar E aí A CIDADE NO BRASIL